Nos últimos dois anos, Itapevi tem passado por uma revolução. Obras, intervenções, projetos inovadores. Só hoje, em Itapevi, são 15 grandes ações em andamento por toda a cidade. A começar pela saúde, com o Centro Integrado de Saúde. Tem obras também na educação, com as duas primeiras escolas em tempo integral da história de Itapevi, no Suburbano e no Santa Rita. A Prefeitura também está melhorando o trânsito e deixando as ruas mais seguras. A rotatória da Coab e a Praça Carlos de Castro estão sendo reformadas. Diversas vias estão sendo recapeadas. E a cidade está ganhando nova iluminação pública, a LED. Essa revolução também vai atingir os mais jovens e os fãs do esporte, com a construção da Areminha do Vitápolis, pista de caminhada e ciclismo e o Centro de Iniciação ao Esporte, recém-inaugurada. O fim do ano está chegando, mas a Prefeitura não esqueceu de combater as enchentes. São três piscinões em obras. O do Vitápolis, o do Suburbano e no Sapiatã. E o projeto Verão, focado na limpeza de rios e córregos, também está a todo vapor. A Prefeitura não para. Juntos estamos construindo uma cidade melhor para todos. Vem com a gente! Itapevi, cidade do coração da gente. É um uso que tem a gente! A gente vem aqui. O Suburbano e te graça de rios e décマere. A gente vem aqui. Também tem a gente que não esquecem aoria. E tem a gente vào! O que é isso?